E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos visitar um pouquinho do Parque Ibirapuera em São Paulo. Vem comigo! Pois é pessoal, da última vez que eu estive aqui em São Paulo, não deu tempo de visitar o Parque do Ibirapuera e hoje a gente vai fazer essa visita. Bom, a princípio nós estamos nas férias de julho, é um domingo, então o parque está bem cheio e vocês vão poder ver aí que algumas coisas deu para visitar e outras não. Está muito, a fila é muito grande. Então curtam o passeio aí e até mais. Vamos fazer nos comentários aí e detalhes mais específicos estão na descrição do vídeo. Depois de passar pelo Museu Afro-Brasileiro, decidi andar mais um pouco e passei pela feirinha, comprei incensos, depois segui para o Museu de Arte Moderna, que apesar de ter muitas artes, acaba não me atraindo muito. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL